E aí pessoal, então, como vocês estão? Vamos continuar aqui com a nossa série do GTA V e vamos vir aqui, então, na casa aqui daquele amigo dele com o OI. Você não é meu filho de puta, Trevor. Eu pensei que nós fomos família. Por favor, apenas vá e ruinar alguém de casa em casa. Quem é aquele filho? Ninguém, meu amado. Ei, por alguma chance você encontrou... Eu sei apenas o lugar. Parece que o namorado do Floyd lá que não dá nem bola pra ele. Mas vamos lá. Isso aqui é mesmo. Eu sei que ela pode... mas ela pode divertir. Hum, não. Eu não acho que ela pode divertir. Justo o Floyd? Floyd vai nos encontrar lá. Floyd, Tripp. Exatamente. Oh, Trevor. Talvez você passei todo o seu carro. Você está todo rato. Você tem o cara. Você tem o cara. Você tem o cara. Você tem o cara. Um acidente. Nós todos estamos lá. Nós estamos lá. Mas... Mas... Não vai ficar assim, Kira. Não me pegue. Ok? Eu acho que eu vou cortar o vídeo através do que ela faz. Você lembra quando nós nos conhecemos? Jor! Last year. Eu fui no caminho da Gagarin. Com Gagebell. Isso é verdade. Não tem música. E você parou em Sandy Shores. Para ficar ligado. E você conhece um adeiro. E ele olhou depois de você. Quando seus amigos. Eles abandonaram você. Você tem música. Não tem como tirar isso. Não tem como tirar isso. Não tem como tirar isso. E então eles desapareceram. Hum! Certo? Eu quero dizer. Eles foram embora. Alguns amigos, certo? E agora o cousin Deborah não quer você. Eu quero dizer. Tem um padrão aqui. O Chicago gig vai ficar fechado. E... Olha. Isso é isso. Eu vou cortar o vídeo e já volto. Aí passamos a missão. Bom. Então vamos fazer então mais uma missão. Então. Mais uma. Então. Eu vou cortar o vídeo novamente então. E já volto. Eu só cortei o vídeo ali. Por causa que eu não queria mostrar a cena de dentro daquele clube lá. Já volto aqui. Bom. Aqui então. Essa missão aqui. A gente vai ter que fazer. Se me engano para essa missão aqui. A gente vai ter que ir até uma localidade lá. A gente vai ter aproximadamente 15.30. Não me engano. E o Trevor e eu precisamos mapar a rua para um ponto de descanso possível. Então eu vou ter que ir até o ar. E vamos voltar para 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 o ar. E vamos ver se tem alguma coisa que está fora. Ei. Estamos tomando a temperatura. Sim. Sabe. Temos um sentimento para ela. Segurança. As ruas de entrada. A gente vai ter que chegar bem aqui. Nessa Union Depository. O que você está falando, Frank? Oh, eu vejo. Mano. Estar na porta é fácil. É uma banca. É uma banca. É uma banca. Estar na porta é fácil. É uma banca. É uma banca tão forte. É uma banca. Agora temos que parar fora do Centro Arcadia. Lá na Alta. Na Alta. A gente não pode olhar o que estávamos na rua. Vamos ver do fundo. Vamos ver. Também mantém. Sera. Tem tem história lá. Ainda não tem mais tudo. Tem. Não tem nada disso. Eu quer dizer. Tem vezes que eu acho que eu tenho que ir. Ser bem importante para lá. Eu não vou esperar para que você. E o que você é trevoso? Ah. Sraki. Tem uma história aí. Sim. Este não foi totalmente a minha. Não? Mas lembra-me de me continuar com você uma vez mais. Não, mas não agora. Olha, garoto, mais uma vez, mano. É, uma garota aqui, não é? Mano, você acha que eles colocaram mais do que uma garota na minha reserva nacional? É, né? Trevor, como você está fazendo? Eu gosto de ferro, Mikey. Eu gosto de ferro. Então, eu vou dirigir até a pista de pouso. Já sei que vou ter que pegar avião e coisa, um helicóptero. Eu nem falei com ele. Eu nem falei com o Mike sobre isso, mas ele vai estar aqui para mim. Ele está me preocupando. O que é isso? Ou seja, para isso, infelizmente, eu não vou poder usar a câmera de primeira pessoa. Porque, para isso, para pilotar helicóptero é horrível. Você é um helicóptero difícil. Você é um helicóptero difícil. Mas ela é meio horrível quando você vai pilotar a coisa em missão, imagina. Você é um helicóptero difícil. Você é um helicóptero difícil. Você é um helicóptero difícil. E agora... E agora... Eeeeee, burro! Mas esse Lester é um anta mesmo. Esse Lester é um anta. Porra, ao invés de entrar no helicóptero, ele fica ali. Mas é um anta mesmo, esse mestre. Um lesado da porra. Mas é um lesado mesmo. Um anta. Vai até a muñeita raios. Mas é um lesado mesmo. É longe, mas o helicóptero está aqui. Então, o helicóptero está longe. É longe, mas... O helicóptero está aqui. Então, é longe, mas... Então, o helicóptero... Não quer que ele pegue para o descanso. Ah! Não é longe, mas qualquer distúrbio vai chegar imediatamente. O que esses dois não sabem é que... Há uma equipe especial de equipamentos que eles estão esperando para fazer o sinal de um helicóptero. Só para fazer parte mesmo da série. Lembre-se de novo. Quando chegar perto de uma localização, eu vou trocar de câmera. Eu trabalho com o governo. Se não me engano aqui é a fazenda do... Fazenda lá do... Fazenda lá do... Martin Madrazo. E... Estamos chegando aqui. Que é o hipódromo de Los Santos aqui. Bem típico. Eu já fiz até uma corrida online aí dentro. Agora eu vou trocar de câmera porque a gente está se aproximando. A gente vai ter que observar uns carros fora. Eu estava pensando, Michael. Isso pode apelar para o seu ego. Oh! O que eu estou dizendo? Nós temos o cara perfeito para ele. Vem aí, Michael! Nós vamos ver com o convoy. Fique com ele, T. Faça o que mais você precisa fazer. Temos que ficar com ele. Temos que ficar com ele e encontrar um lugar para o convoy. Que tipo de convoy estamos procurando? Onde estão eles? Eu acho que isso vai funcionar aqui. Não. 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 Nós estamos procurando por algum lugar com cobre para nós. E não há routes de escapação para eles. Ah! Isso é possível. Sim. Eu entendo. A gente tem que fazer isso em uma distância bem longe. O que é aqui para o convoy? Onde? Seu um dos paredes. Está em rua. Teremos bastante cobre. Está muito aberto. Há um número de desfazos. E nós seríamos comprometidos se eles fossem dirigidos de rua para o rio. Nós poderíamos recuperar os carros. Com o equipamento direito, nós os cairíamos para o lado. Uma estaciona central está monitorando as posições de carro. Se o tracor de GPS liga lá no canal, A gente não pode ficar em descer muito. Porque isso vai alertar os carros. Vai alertar os carros. Vai alertar os carros e... E vai... E com isso a gente vai ter que refazer a missão novamente. O problema é que é muito chato isso. Talvez eu acho que eu até... Vou dar um corte se demorar muito. Até talvez eu dê um corte. Talvez para... Para a missão fluir melhor. Eu perguntei a eles. Eu acho que eles podem estar no canal. Não se preocupe. É uma rua direita. Eles vão sair do outro lado. Agora eu irei ao redor. Eu conheço eles no outro lado. Eu esperava que eles virem por aqui. Esse fogo vai funcionar. Esse fogo vai funcionar. Eles vão sair. Você vai sair. Não está ali. Ok, nós vamos voltar a partir da aberta agora. Tem que ser um rápido ao redor. Mas você pode rir dar os carros lá dentro. É... Nossa! Bateram no caminhão. É bom mesmo você dirigir... Se pilotar o helicóptero... Eu não estou em pé. É bom você pilotar o helicóptero mesmo. Se pilotar o helicóptero na câmera de terceira pessoa, mesmo que assim você controla a altitude dele. Eu estava esperando você 30 segundos atrás. Diga isso para o helicóptero. Ok. Agora, se eu me lembro de planejar o trabalho do helicóptero, eles estão escavando o núcleo de LS Metro aqui. Nos levam ao bairro e encontram o site de construção. Procure a entrada na construção. Bom, tem uma construção aqui. Aqui está o seu grande pedaço. Hover para o helicóptero. Eu vou gravar o que precisamos. Hover para o helicóptero, para que eu possa atirar dentro. Vamos lá! Vamos lá! Você está na estrada! Ah, suba, suba, suba! Suba, 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 suba! Eu acho que eu tenho tudo que eu preciso para fazer alguns planos! Agora a gente tem que voltar para a pista de ponto... Bom, a gente consegue alternar para o Michael agora... Bom, vamos alternar para o Michael mesmo... Porque assim fica mais perto, a gente tem um levado aí tranquilo até a casa dele... Se fica mais perto daí... Essa missão não é tão difícil não, ela só é chata... Ah, yeah, Trevor, se for ver... É uma das missõezinhas mais chatas aí do G... É A5 aí... Ei, você não fez tão bom de um trabalho nisso, você sabe? Sim, bem... Eu não me assustou de hillbillies... Bikers, gangue mexicanos... Algumas gangstas chinesas... Não me assustou, ok? E o que aconteceu com a A5? O que aconteceu no Norte? Ele não veio no dia, de qualquer forma... Isso não é o momento... Mano, estamos chegando juntos... É o maior trabalho que já foi levado... Nunca haverá um melhor tempo para eu ir na rua... É complicado, ok? Não é uma missão tão difícil... Não, não é uma missão tão difícil essa... Mano, você soa chato, cara... Real chato... Nós vamos falar, ok? Ok, eu vou... Ei, quando ele tem algo... Lester vai estar em contato... Isso foi meio que uma perseguição aérea... Queria que eu fiz... Mas... Bom, pessoal... Espero que vocês tenham gostado, então... Já deixa esse like aí... Falou aí, pessoal... Espero que vocês tenham curtido o vídeo... Então, falou... E fui, galera!